Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, mano, segurando duas vezes eu tenho um escudo. Tamo aprendendo aqui, galera. Não tinha... Não sabia, ó. Eita. Caraca, eles quebraram o escudo, velho. Tá, tem que tocar duas vezes o lado direito e esquerdo e ele usa o escudo. Show. Ah, não. Ah, não, ele ficou um tempinho, ó. Ok, né. Conseguimos. Ah, nem foi isso tudo, mano. Não sabe o que vai demorar mais. Mas foi a minha primeira vez no jogo, galera. Eu aprendi, né. Eu não sabia como é que eu usava esse escudo. Então, beleza. Vamos tá pulando aqui. Caraca, jogo muito maneiro. Nova engrenagem. Você pode atualizar o novo equipamento. Pra galera que fala aí que os jogos retratos são ruins. Não. São... Tem uma maioria muito ruim, sim. Mas tem uns que são muito bons. Tipo esse aqui. Não, não, não. Não quero ler termos. Não, 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 não. Olha aqui o meu personagem, ó. Tem aqui uma espadinha maneira. Ah, mano. Eu vou usar esse aqui. O ataque é maior. Ah, vamos... Ok. Comprei, velho. Comprei. Porque esse aqui é mais forte. É 14 de defesa, mano. 74 de HP, ataque 3, enfim. Tem como comprar esse capacete. Ah, tô sem... Eu estou sem ouro o suficiente. Pra comprar o meu capa. Vamos nessa segunda missão aqui. E... Vambora. Campos. Alguma coisa. Boa. Entendi, entendi. Tem que usar muito esse... Esse escudo, né? Aprendi como é que joga essa parada, então. No máximo ali, ó. 5 minutos. Mas não chega... Não chega isso tudo, não, tá? Ah, o negócio é você apertar pra direita e pra esquerda, velho. Aí você não toma dano, né? Tá no modo normal, tá, galera? Acho que tem que você... Como você colocar no difícil, óbvio. Mas eu... Primeira vez que eu estou aqui dentro do jogo, então... Então, beleza, né? Quando eu vi a imagem do jogo, me lembrou muito daqueles RPG... Aqueles RPGs mais antigos. Eu falei, cara, esse jogo deve ser da hora. Aí eu fui olhar e é da hora mesmo, né? Então, nunca julgue um game, galera. Por algum motivo. Ah, o jogo é retrato. Ele é ruim em nada, velho. Não faça isso, não, viu? Tem muitos jogos ruins, sim, né? Você acaba traumatizando, mas... Deem uma chance pro jogo. Aí, beleza. Se for ruim, você deixa pra lá. E como sempre, né? Assim, quando eu tenho um tempo, eu procuro... De uma vez por todas, muitos jogos mobile. Eu vejo muitos jogos. Então, vocês encontram jogos aqui que talvez não encontre em outro canal. Pelo menos não agora, né? Então, velho. Eu procuro o joguinho que eu acho bacana, beleza? Não ligo se o jogo é muito famoso. Jogo que tem gráficos incríveis, não. Procuro jogos legais, velho. Tanto que a variedade de jogos aqui no canal é bem diferenciada. Eu trago tanto jogo com gráfico legal, tanto jogo leve, tanto jogo grátis, quanto jogo offline pra todo mundo tá baixando. Jogos que eu me agrado também, beleza? Nova capacidade. Viscerar. Enxurrada de atacar. Caraca, 80% de dano. Eu quero jogar pra ver esse dano aqui de 80%, velho. Vamos tá pulando aqui. Você descobriu uma nova habilidade. Vem que par. Ah, não. É essa habilidade aqui de viscerar, né? Tá o nome eviscerar aqui, velho. Mas, enfim. Vamos aqui nessa missão. E bora ver como é que tá esse dano. Olha que mapa interessante. O jogo vai passar tempo, velho. Joga offline, velho. Tá? Vamos lá. Caraca! Show, show, show. Gostei, 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 gostei. Muito bom. Esse novo dano aqui. Olha que jogo incrível, velho. É... O personagem anda sozinho, mas tipo, mano, você ataca, você compra coisas novas. Quando eu vi o nome dash, eu pensava que era um jogo que você só ia correr e desviar, mas não. Incrível o jogo. Incrível, mano. Nossa, muito bom. Level offline. Eu me agrado muito desse tipo de gráfico aqui, cara. Caraca, esse inimigo aqui é forte. É o que é isso aqui, mano? Especha de aranha? Não, não é aranha, né? Ah, aqui eu encho minha vida, velho. Eu usei, mas nem deveria estar usando, né? Esse escudo aqui ajuda muito, viu? Muito mesmo, mano. Só você apertar com a direita e com a esquerda, ô, louco. Esses combos aqui ajudam bastante também. Parece mais um... Um predador, velho. Tá ligado? Predador do... Do filme e tal. Só que só a cabeça dele no caso, né? Muito massa esse dano, hein? Caraca, ele é forte. É muito forte. Olha aí se demora pra matar. Ah, mano, eu usei o dano ali sem... Sem ninguém, velho. Hoje é à toa. Deixa eu só... O legal também, velho, que eu não falei no início do vídeo... É que o jogo tá todo em português, né? Galera, vocês matando os inimigos... Vocês... Tô mandando... O personagem tá sozinho, o time confundido. Ele não anda pra... Pra um canto não, é automático, tá? Mas é legal porque você vai ficar focado na parte de batalha, ó. Esse aqui é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Então, mano... Show demais. Conseguimos, velho. Cara, é muito gostoso de jogar o jogo, viu? Tô jogando aqui pra vocês terem noção, ó. Sem internet nenhuma, tá certo? Nova relíquia encontrada. Aumenta HP em 5. Legal, legal, velho. Muito show o game. Novos talentos. Você ganhou um... Ganhei talento, foi? Meu amigo, eu nasci com talento já, viu? Sub-STR. Realmente STR... Não, não é STF, tá, gente? É STR. Gostaram da piada? STR, STF. Bom, galera, eu vou deixar o vídeo por aqui. Quem curtiu o jogo, o link tá na descrição. É um jogo muito bom, mano. Olha isso, tem muita fase aqui. Muita fase. Nossa! Caraca, tem muita fase. A última é essa, ó. Nossa, que... Caraca, tem um capiroto ali, velho. Tem um capiroto ali. 4% gerente de jogo? Difícil de gerente nenhum e Heracro não gerente nenhum, né? Se vocês gostarem, eu trago mais vídeo do jogo, ó. 4,1% no modo normal. Então, o jogo não é tão gigante. Mas vocês podem estar zerando no modo difícil, tá? Caraca, no modo difícil são outras fases, velho. Olha isso, difícil é outra fase. Ah, não, não, não. É só, é mais difícil mesmo. Mas é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!